Bruno, estou de volta para falar da ação dos policiais civis do Gepatry, lá de Lusiânia, que prenderam o autor de um roubo que aconteceu no dia 29 de dezembro do ano passado. Esse criminoso que aparece agora, ele teve imagem divulgada porque a polícia está atrás de mais vítimas deste assaltante. Ele e mais dois comparsas entraram em um coletivo ali no Jardim Gá, roubaram o cobrador e mais 19 passageiros. Um detalhe aqui, esse sujeito aí, além de ladrão, é covarde porque ele deu um tapa no rosto de uma mulher porque essa vítima só tinha moedas. E ao entregar essas moedas para este assaltante, ele bateu nela e afirmou que moeda não era dinheiro. A polícia investigou, conseguiu identificar, uma das testemunhas afirmou, fez a identificação afirmando que era ele o assaltante e por isso agora ele está preso. E quem tiver qualquer informação sobre outras ações e outros roubos, basta entrar em contato com a polícia civil 197. Como ele agia ali na 040, pode ser que ele agiu inclusive aqui no DF. Então alguém aqui da capital ou do nosso entorno que venha desse sujeito e reconhecendo, entre em contato com a polícia civil, ajude a manter esse assaltante por mais tempo aí fora das ruas, mantê-lo por mais tempo preso.